Música Nos aproximando da festa de Shavuot, Zman Matan Torateinu, a época, o dia que nós recebemos o maior de todos os presentes, a Kadosh Baruch Hu deu a Torá para Am Yisrael. Esse dia é um dia de festa, um dia de alegria. Contamos exatamente 49 dias no Sefirata Omer, desde Pêssar, o dia que nós saímos da terra do Egito. Nos preparamos durante esses 49 dias para chegar na festa de Shavuot, a festa que nós recebemos a Torá. A Gemara conta que quando o povo judeu ia receber a Torá no Monte Sinai, os anjos chegaram para Kadosh Baruch Hu e começaram a reclamar. Nós queremos receber a Torá. Por que você vai dar a Torá para os seres humanos, nesse mundo material, nesse mundo físico? Vêm os anjos e falam, nós queremos receber a Torá. Kadosh Baruch Hu fala para Moshe Rabbeinu, Segura no meu Kisea Kavod e responde você para os anjos. Está escrito nesse momento, Moshe Rabbeinu segurou no Kisea Kavod e começou a perguntar para os anjos, por acaso vocês foram para a terra do Egito? Primeiro mandamento, Eu sou o eterno teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Os anjos não foram para o Egito. Então a Torá não é para os anjos. Moshe Rabbeinu segue e continua perguntando para os anjos, será que vocês trabalham seis dias da semana para descansar no sétimo, para fazer o Shabat no sétimo dia? Então a Torá não é para os anjos. E Moshe Rabbeinu vai fazendo uma série de perguntas, nos dez mandamentos está escrito respeitar o pai e a mãe. Vocês têm pai, vocês têm mãe, vocês são anjos. Vocês não têm pai e mãe. E assim Moshe Rabbeinu vai mostrando para os anjos que a Torá deve ser dada para os seres humanos, para a Amisrael, aqui nesse mundo material. Mas se a gente parar para pensar, realmente é interessante essa discussão, como os anjos querem receber a Torá. E por que realmente? Se a Kadosh Baruch Hu quer que a gente vai cumprir a Torá, tudo certinho, tudo bonitinho, por que não deu a Torá para os anjos? Os anjos, sem dúvida nenhuma, podiam estudar a Torá 24 horas, sentados, estudando a Torá. Não tem o Yetzir Hará, aquela má inclinação que atrapalha eles para não cumprir o Shabat ou para não comer o Kasher. Para os anjos seria muito fácil cumprir a Torá. Então por que realmente a Kadosh Baruch Hu não deu a Torá para os malachê achar, para os anjos celestiais, e sim deu a Torá para nós, seres humanos, para cumprir a Torá aqui nesse mundo? Vêm nossos sábios e explicam, a Kadosh Baruch Hu criou o mundo e justamente entregou para a gente a Torá, porque a Kadosh Baruch Hu tem prazer de ver que seres humanos, em um mundo escuro, um mundo material, na qual nós temos o livre-arbítrio, podemos servir a Deus, podemos cumprir a Torá ou não, nós podemos escolher, temos o livre-arbítrio, porém quando nós escolhemos servir a Deus, cumprir a Torá, cumprir o Shabat, nesse momento nós estamos dando para Kadosh Baruch Hu, estamos dando para Deus um nachatruach, uma alegria muito grande, na qual, quando nesse mundo, nesse mundo escuro, nós não estamos vendo a Deus, reveladamente, mas a gente para tudo de manhã cedo, coloca o tefilim e fala, Shema Yisrael HaShem Eloqueno HaShem Echad, escute, Deus é um, Deus é nosso Deus, quando nós, seres humanos, falamos isso, nesse mundo escuro, a Kadosh Baruch Hu tem uma alegria muito grande, e por isso, a Kadosh Baruch Hu entregou a Torá para nós, seres humanos, e não para os anjos, para os anjos, seria fácil cumprir a Torá, eles não têm o Yetzirará, eles não têm o livre-arbítrio, eles estão lá vendo Deus 24 horas, obviamente, que eles iriam estar cumprindo a Torá, mas quando nós, decidimos cumprir a Torá de livre-arbítrio, por livre e espontânea vontade, isso traz uma alegria para Hashem, vem nossos sábios e explicam, e por isso, vamos ler no Shavuot, os dez mandamentos, o primeiro mandamento é, eu sou Deus, que te tirei da terra do Egito, vem nossos sábios e explicam, e perguntam, porque que Deus vem se apresentar, para Am Israel, para o povo judeu, deveria falar, eu sou Deus, que criei o mundo, que barate chamai, e criei o céu e a terra, vem a Kadosh Baruch Hu e fala, eu sou Deus, que te tirei da terra do Egito, nossos sábios explicam, que para Kadosh Baruch Hu, para Deus, é fácil criar o mundo, é fácil quando não existe nada, não existe mundo, criar um Yesh Me'ayn, criar algo, quando não existe nada, porém, quando já existe o mundo, e esse mundo já tem uma, lei da natureza, existe o sol, aí de repente, vem a Kadosh Baruch Hu, e fala, quero tirar o povo, da terra do Egito, eu vou parar o sol, vou parar o sol, eu quero tirar o povo do Egito, eu vou abrir o mar, para esse povo, quando a Kadosh Baruch Hu, vem e fala para a gente, eu tirei você, da terra do Egito, a Kadosh Baruch Hu, está falando, eu não somente, criei o mundo, que isso para mim, é algo fácil, mas depois que o mundo, já foi criado, eu decidi, quebrar as leis da natureza, sair dos costumes do mundo, sair da natureza do mundo, para te tirar, da terra do Egito, vem a Shem, e fala para Am Israel, fala para o povo judeu, fala para cada um de nós, se eu sair da natureza, quebrei a natureza do mundo, para tirar vocês, da terra do Egito, agora eu estou entregando, a Torá para vocês, e eu sei que não é fácil, cumprir a Torá, principalmente, quando nós já estamos, acostumados, trabalhar no sábado, não comer kasher, de repente, para tudo, Deus ordenou, vamos cumprir o Shabat, vamos comer kasher, vamos fazer as mitzvot, é difícil, porém, a Shem deu para a gente, a força, a Shem vem para a gente, e fala, eu também, foi difícil tirar vocês, do Egito, também foi difícil, sair da natureza, do mundo, mas eu consegui, eu fiz isso por vocês, façam isso por mim, saia da sua natureza, saia daquilo que vocês, já estão acostumados a fazer, para servir, a Kadosh Baruch Hu, para cumprir a Torá, e assim, nós vamos entrar, nessa festa, no Hagashavuot, sabendo, que a Kadosh Baruch Hu, deu para a gente, o maior de todos os presentes, deu para a gente, a Torá, porque ele quer, que nós, apesar das dificuldades, apesar que temos, o livre-arbítrio, e podemos escolher, se cumprir ou não, a Torá e as Mitzvot, nós vamos escolher, sem dúvida nenhuma, cumprir a Torá, se conectar com Deus, pois sabemos, que esse, é o melhor, caminho, para seguir, Hagashavuot, Sameach, para todos. e aí, e aí, e aí, Obrigado.